Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso canal Chiquibão com receitas práticas, simples e muito saborosas. A receita de hoje é uma maravilhosa torta de atum. Olha que torta linda, gente! E principalmente saborosa. Então, vamos correndo ver a receita de hoje. Mas antes, eu quero pedir a você que deixe seu like, que compartilhe e também ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que sobem aqui. No nosso canal. Aqui estão os ingredientes para a nossa deliciosa torta de atum. Eu gosto do atum porque ele já vem moidinho. Aqui tem meia xícara de chá, mas é uma latinha de 170 gramas. Meia xícara de chá de pimentão vermelho, um dente de alho para ser batido junto com a massa, meia xícara de chá de maionese, uma colher de sopa de fermento em pó, meia xícara de chá de ervilha, uma cebola média, uma xícara de chá e meia de farinha de tribo, uma xícara de chá de leite e dois ovos. Gente, essa torta é extremamente fácil. Vamos bater tudo aqui no liquidificador, menos os ingredientes do molho, é claro. Então, vou bater aqui no liquidificador os dois ovos, o leite, a maionese com um dente de alho para dar sabor a essa massa. Faz toda a diferença, a massa fica maravilhosa. Depois vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Aqui é uma forma untada com margarina de 32 x 24 cm. Por último, vou acrescentar o fermento em pó. É só colocar na forma. Vou acrescentar a farinha de trigo com a pitada de sal. Enquanto está batendo aqui no liquidificador os ingredientes da massa, eu não coloquei ainda o fermento. Vou refogar os ingredientes do recheio. Não vou colocar óleo, porque o atum já vem com óleo. Então aqui no liquidificador, já vou acrescentar o fermento em pó. Uma colher de sopa bem cheia. Misturar aqui com a ajuda da espátula, para certificar de que o fermento está bem misturadinho. A massa fica muito cremosa, muito deliciosa, porque tem maionese aqui nessa massa. Vou colocar metade da massa, espalhar aqui. Rapidinho está pronto o lanche para o café da tarde. Isso aqui, gente, é para os amantes de peixe, né? Lembrando que essa massa é uma massa que você pode substituir o molho. Por exemplo, você pode colocar frango. Olha que tudo, gente! Agora eu vou sacudir um pouquinho. Pronto! Vou levar ao forno. Em média, 40 minutos. O forno já está aquecido. 180 graus. Quando essa maravilha estiver pronta, eu mostro para você. Gostando, deixe seu joinha, tá? Vai compartilhando aqui as receitas do nosso canal. Eu agradeço muito a sua companhia, os seus comentários, as sugestões. Estou muito feliz por ter você aqui conosco. Essa massa fica super macia, super fofa e está maravilhosa. Gostou da receita de hoje? Maravilhosa receita. Super fácil de fazer. Gostando, deixe o seu like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas que amam uma culinária prática. Um grande beijo. Eu me despeço. Fiquem com Deus!